Olá, pessoal, aqui é o professor Gringues do canal omatematico.com e hoje, nesse vídeo, nós faremos esta demonstração aqui. Nós demonstraremos que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, vai dar 1. É claro que isso aqui pode ser feito por regra de L'Hôpital. Como nós não temos, teoricamente, esse conhecimento ainda, nós iremos fazer de outra forma. Iremos demonstrar isso de forma gráfica e eu me referenciei ao livro que deixarei na tela para vocês verem, se quiserem dar uma olhadinha, onde isso é muito bem explicado. Foi de lá que eu me referenciei. Então, vamos começar fazendo a demonstração de que seno de x, porque se vocês colocarem zero aqui em cima, seno de zero é zero, x tendendo a zero vai dar zero sobre zero. Isso é uma indeterminação. Então, vamos ver quanto vai dar isso aqui usando recursos gráficos. Aqui, inicialmente, eu vou me referir a esse círculo trigonométrico. Esse círculo trigonométrico, para que você saiba, tem raio 1. Então, vamos sair do princípio que tem um raio 1. Nós temos algumas figurinhas que eu tenho interesse. Esta figurinha aqui é um triângulo. Estão vendo? Esta é um triângulo. Estão vendo aqui? Aqui tem um ângulo, que eu chamei de x, e aqui está o triângulo com a sua altura. Ok. Temos também um arco aqui, um pedacinho do círculo. Este aqui é um arco, que a gente já vai falar dele. E temos também um terceiro triângulo bem grandão aqui. Ok. Agora, eu vou fazer algumas considerações em relação à área de cada um deles. Primeiro, esta área aqui do nosso triângulo. Depois, a área do nosso arco aqui. E, por último, isto aqui é um setor circular. Para dizer a verdade, é um setor circular. E, por último, a área deste triângulo aqui. Qual é a relação entre estas três áreas? A área deste triângulo, a área deste setor circular e a área deste outro triângulo grandão. Bom, inicialmente, eu vou comparar estas duas áreas. Repare que nós temos aqui o triângulo OAC, este triângulo aqui, e um setor aqui, COA. São um setor. E a área deste triângulo, é isto aqui, está pintado. E a área deste setor é isto aqui. Repare bem que a área do setor tem um pouquinho mais de área do que a área do triângulo. Então, a área do setor é superior à área do triângulo. Este é o primeiro princípio que nós vamos usar para fazer aquela dedução. Então, eu já pintei aqui a área, e aqui está embaixo a área do triângulo OAC, que é esta aqui, é inferior à área do setor COA, que é este setor aqui. Então, inicialmente, ficamos com estas comparações. Vamos ver o nosso terceiro triângulo, nosso segundo triângulo, que é bem maior que estas figuras aqui. Vamos colocar aqui, para fazer comparação agora do triângulo, com este setor aqui. Bom, agora, então, vamos comparar a área do setor com este triângulo. É visível que a área deste triângulo aqui é muito superior. Por quê? Porque ela tem todo este pedaço aqui a mais. Então, posso dizer que a área do setor é inferior à área deste baita triângulo aqui. E é o que eu coloquei aqui embaixo. Então, esta área do setor é muito menor que a área do triângulo OAB. Perfeito! Então, fizemos esta relação. Vamos agora trabalhar em cima desta informação aqui. Os desenhos, por enquanto, eu vou deixar de lado. Só fazendo, então, mais uma comparação para finalizar, e aí vamos trabalhar com as áreas. Aqui está a área do triângulo OAC, que é este aqui, OAC, que é menor que a área do setor COA, que é aqui, COA. O setor tem um pouquinho mais aqui. E, por sua vez, é menor que a área do triângulo OAB. OAB, este baita triângulo aqui. Agora, vamos destacar inicialmente esta área aqui e vamos trabalhar com ela. Lembrando que este círculo tem raio 1. Isso é importante. Aqui, no caso, eu tenho 1 aqui e este aqui também é 1. porque é o raio. Então, 1 e 1. Os dois aqui são 1. E tem aqui a altura que eu vou destacar agora. Eu vou falar sobre isso. Então, aqui está o desenho destacado, ressaltando que aqui é 1 e aqui também é 1. Só que eu vou chamar este aqui de B e este aqui eu vou chamar de A. Não esquecendo que tem aqui um ângulo. Ok, então, o A é 1, o B também é 1. Tem um ângulo aqui. Qual é a fórmula da área de qualquer triângulo? Muito manjado. A área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2. Perfeito. Só que eu não conheço a altura. Ora, se eu não conheço a altura, eu vou destacar este triângulo aqui. Este aqui, que é um triângulo retângulo. E nós vamos ter uma outra fórmula. Então, destacando este triângulo aqui do ladinho, aqui está o nosso triângulo, então, retângulo de 90 graus. Eu posso fazer aquela relação trigonométrica seno de x é cateto oposto sobre hipotenusa. O A para nós é hipotenusa. Então, dê uma olhadinha no vídeo que eu tenho de triângulo retângulo. Essas relações já estão no YouTube. Seno de x, que é o nosso ângulo, é cateto oposto, que é o H sobre A. Vou passar este A para o outro lado, multiplicando, e vai ficar o H separado, que é o que eu quero. A que multiplica seno de x. Perfeito. Agora que eu tenho a altura igual a seno de x, eu posso colocar no lugar deste H aqui, exatamente A vezes seno de x. E aí está uma nova fórmula surgiu. Só que nós sabemos que tanto o B quanto o A valem 1. Ora, então, eu já posso até substituir pelo valor conhecido, uma vez que eu conheço, deixaram de ser incógnita. 1 vezes seno de x. Perfeito. Agora, sobre 2, é claro. 1 vezes 1 é 1. E como é que vai ficar, então? E aí está, então, o valor final. Este é o valor que eu agora vou levar para lá. E vou começar a capturar as outras áreas. Uma área, a gente já achou. Está em função do seno de x. Já coloquei aqui, então, para não perder essa informação. Agora, a área do setor. Vamos ver esta área aqui e vamos trazer para cá também o resultado. Lembrando, claro, que o setor em verde aqui está aqui representado. Vamos, então, ver como se calcula esta área aqui deste setor. Então, aqui estamos. Nós temos aqui novamente o raio aqui. Nós sabemos que o raio é 1, continua sendo 1. E aqui está o setor. Só que a área de um círculo completo já é bem conhecida. É π vezes r². Perfeito. Então, esta é a área de um círculo. Mas só deste setor, vamos fazer uma regrinha de 3, então. Comentando aqui, se eu andar 2π radianos, que é uma volta completa, eu percorro esta área aqui que a gente já conhece. π vezes raio ao quadrado. Agora, se eu andar x radianos, que a gente não conhece, coloque este x aqui e a área vai ser que tipo de área, então? Coloquei aqui um a minúsculo para não confrontar com a área grande de todo o círculo. Temos que isolar esta área, que é o que a gente está querendo, em função do x. Vou fazer este vezes este. Fica 2π que multiplica a igual a π vezes raio ao quadrado vezes x. Perfeito. Agora, este 2π eu posso passar dividindo. Vai dar o quê? A igual a... Aí está, passei para o outro lado dividindo. Dá para cortar o π com o π. Então, vamos aproveitar, uma vez que simplificações são permitidas. Agora, copiando o que ficou e lembrando que o raio é 1. Já falei para vocês que este raio vale 1. Então, eu até posso botar que raio ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1, porque 1 elevado ao quadrado é 1. Então, fica A igual a... Este aqui fica 1. Não precisa colocar x sobre 2. Resposta final. A área daquele setor é x sobre 2. Perfeito. Mais uma área que a gente encontrou. Vamos levar, então, este resultado lá para fazer nossas comparações. Só falta mais uma área. Bom, aqui está, então, a área do setor. Vamos buscar esta área aqui do triângulo grandão, aquele. Que é este triângulo aqui. Lembrando que o raio aqui é 1. Vamos destacar este triângulo para poder comentar melhor. Bom, aqui está o nosso triângulo grandão. Vamos fazer uma revisão de trigonometria. Aqui nós temos o raio 1, um círculo trigonométrico. Mas quando a sombra se projeta em cima deste eixo vertical, isso é o seno de x. No chão é o cosseno de x. O prolongamento da reta, ela pega uma outra reta aqui, que é tangente. De forma que este tamanho aqui é a tangente de x. O que nos interessa, então, é que nós temos aqui uma tangente de x. E aqui nós temos o raio igual a 1. É isso que nos interessa deste triângulo. Claro que aqui nós temos um ângulo também, né? Tanto que a tangente do ângulo x. É isso. Conforme o x vai aumentando, vai aumentando a tangente também. Então, só ficamos com este interesse, que aqui é 1 e aqui é a tangente. Isso, na verdade, é base vezes altura. Aqui está o triângulo passeio limpo, capturando apenas o que interessa. Como eu disse, este aqui é a base e este aqui é a altura. Então, se eu for calcular esta área, vai ser muito fácil. A área vai ser, de novo, é um triângulo base vezes altura sobre 2. Eu não preciso fazer nenhuma transformação. Eu já tenho tudo o que eu preciso. A área é a base, que é 1, está aqui. A altura é a tangente de x e sobre 2. Tudo o que eu preciso já está aí. Agora, eu posso transferir esta informação para as nossas comparações lá. Ok, separei tudo aqui. Então, vamos lá. Bom, aqui estamos. Então, a próxima coisa que posso fazer é cortar estes dois aqui. Tem todos, né? Igualmente, cortando em todos. Agora, fica sem este número 2 mais simplificado. Então, aqui estamos lembrando que tangente de x, tirei os dois, né? É seno sobre cosseno. Podemos dar esta avançadinha, porque daí tem seno. Aqui tem seno aqui. Certamente, eu vou poder fazer mais uma simplificação. Então, ficamos assim. Próxima coisa que eu poderia vir a fazer é dividir tudo por seno, porque daí eu vou ter, já aqui, alguma coisa com x dividido por seno, que é exatamente o que eu estou precisando. Apesar de estar invertido. Vamos agora dividir tudo por seno, que este parte central aqui já está se aproximando daquilo que eu estou procurando. Lembrando que eu estou procurando o limite do seno de x sobre x. E o que eu vou ter se eu dividir tudo por seno? Aqui está. Eu vou ter o contrário. x sobre seno de x, mas depois a gente inverte. Só que aqui também vai ter 1, já fica mais fácil. Este seno corta com este seno. Então, dividindo todo mundo por seno, ou multiplicando por 1 sobre seno, é o mesmo que dividir por seno. Fazendo as simplificações, o que terá? Aí está, então, após a simplificação, o que nós temos? Agora, vamos fazer a inversão que eu tanto falei. Temos que inverter tudo. Só tem um detalhe nessa inversão. Quando a gente inverte desse jeito, este sinalzinho aqui tem que inverter também. Eu vou mostrar por quê. Para exemplificar, eu coloquei uma situação bem simples. 2 é menor que 10. Eu não tenho nenhuma dúvida contra isso. Vamos inverter, então, para ver o que acontece. 1 aqui e 1 aqui. Vamos inverter, vai dar 1 dividido por 2 e 1 dividido por 10. É óbvio que, se eu dividir 1 por 2, vai dar um número bem maior do que dividir 1 em 10. Mas, se vocês não estiverem satisfeitos, façam na calculadora, a divisão vai dar 0,5 e a divisão vai dar 0,1. Peguei-nos bem fácil. Então, 0,5 é 50 centavos, é maior do que 10 centavos. Então, realmente, tem que inverter o biquinho também. Então, por isso, aqui estava assim. Agora, vai ser invertido desta forma, ao contrário do que era antes. Então, quando se inverte assim, a gente inverte também o biquinho. Vamos voltar para o nosso exercício. Então, aí está como ficamos. Eu só vou fazer uma coisa. Eu vou passar o cosseno para cá, porque não é muito natural esse sentido. O sentido, geralmente, é como nós tínhamos posto anteriormente. Menor e este menor que este. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o cosseno e botar aqui. O seno fica no meio e um passar para lá. E o biquinho inverte, para ficar em uma ordem mais natural. Aí está. Ficou assim, então. É a mesma coisa, só escrito do jeito que a gente está acostumado. Seno de x sobre x, já estamos chegando lá. Tudo que está faltando agora é aplicar o limite. E aí, provar que isso é igual a 1 pelo teorema do sanduíche ou teorema do confronto. Então, vamos aplicar limite em todos eles agora. Bom, então, vamos agora aplicar aquilo que a gente já combinou. Quando x tende a zero, vai dar cosseno de zero. E cosseno de zero é 1. E aqui, no caso, o limite seno de x sobre x, a gente não sabe. Esta é a indeterminação que eu quero descobrir. E este aqui, o limite de uma constante, é a própria constante. É 1 também. Então, ficaremos com o seguinte formato. Aí está que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é maior que 1 e menor que 1. Logo, então, ele só pode ser 1, porque se ele é maior que 1 e menor que 1, este aqui, então, se aproxima de 1. Então, aí está a resposta. Fica assim, está comprovado, então. Agora, já sabemos que essa indeterminação tende a 1. É claro que, no futuro, teremos ferramentas mais poderosas e diretas para chegar a esse resultado. Nos meus vídeos, eu já tenho a regra de L'Hôpital, que eu aplico e acho rapidinho. Mas, isso é para quem já sabe derivar. Nós ficamos com essa demonstração por enquanto. Só uma coisa que eu gostaria de ressaltar é que este x pode ser qualquer x, que isso aqui permanece inalterado. Vamos discutir por quê. O cosseno de x é uma função par. Se é uma função par, a gente sabe que o cosseno de menos x, que é menos aqui, continua sendo o cosseno de x. Então, mesmo que tenha menos aqui, não vai mudar nada. Isso não altera. Já esta aqui, que é uma função ímpar, o seno, seno de menos x. E esta aqui também é ímpar, menos x. Só que daí, o seno de menos x, o menos vai para frente, como está indo aqui, bate com esse menos e fica inalterado aqui também. E 1 é 1, né? Então, quer dizer que esse x pode assumir qualquer valor. Aqui está provado que não vai alterar nada, positivo ou negativo. Bom, pessoal, com isso, então, eu encerro esse vídeo. Lembrando que toda semana, novas vídeo-aulas estão sendo postadas. Portanto, inscreva-se no canal para ficar bem informado. Não se esqueça de acionar o sininho. Se gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo.